Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma batalha da leste. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sank! E vocês querem ver? Sank! Ei, 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 ei. Primeira vez que eu colo na lete, e aqui já vira minha casa. Só que hoje o seu hype não ganha, quem ganha é minha rima e por que nós embrasa. Então tá ligado o que eu tô falando, e se for falar a bosta, eu prefiro que fica mudo. Você até pode ser mais experiente, eu chego da primeira vez e já quebro tudo. Tá ligado o que eu tô improvisando? Essa é minha rima, se liga meu mano. E eu vou ter que dizer, hoje feita comigo não vai prevalecer. Só que mano, aqui eu vou te dizendo, mano eu sempre vou avante. E quem diria que você até verá na casa, só que hoje você pede pra iniciante. Ela acabou de falar que você vai perder pra iniciante. Mas tá ligado, eu faço a minha rima, meu legado. E mostro que eu tenho maestria e conteúdo. Eu sou experiente, só que não sou prepotente, lutando para saber que experiência não é tudo. Você tem que ter o que? Saber o que fazer, saber o que dizer. Saber como cortar é questão que eu me comporto como eu só quero ser. E o que você vai dizer, já nem vai me importar porque eu importo. A rima boa, isso a pessoa tentou. Tentou, 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 mas foi à toa. Eu faço a minha rima até na terra da garoa. Eu faço aquilo que eu creio, se eu não crer, fica de boa. É isso que eu trago no meu verso, inverso do universo. E é por isso que eu tenho o gingado. Você falou que você tem o passinho, eu tenho o passinho. O que eu não tenho, o verso decorado. E aí, família, muito barulho para esse primeiro round? Caralho, você deu o seu melhor? Você também deu o seu melhor? Então vamos dar o nosso melhor também? Muito barulho para esse primeiro round? Vocês ouviram as rimas? Vamos ser justos. Por quem começou? Muito barulho à minha esquerda para... NISC MC Muito barulho à minha direita para o INIT O INIT 1 a 0 E tudo que vai? Volta! E avisa pra ele que tem... Que quem terminou? Começa! Levanta a mão geral! 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 Não! Ai! Eu gosto da CD de barra aí! Ah! 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 And the beams in the club, ma! Lock it like a stars, drop it like a stars, drop it like a stars Quando é original mic, cê sabe que é Redxtrot Sabe é Redxtrot? Então tá pior! Vou começar o meu bairro fazendo a releitura Cê sabe que a minha altura o seu verso nunca tá Eu sou o P&P da batalha Seja onde foi, cê sabe que onde foi o meu verso estará lá Eu sou malvo, não sou calvo, faço triste, é o alvo E é dessa forma que eu levo a rima e até fulhos Cê sabe que daqui é que eu estarei lá Você é tipo um triste, só que eu tô tipo o Julius Olha o saco, seu saco rima bem na sua cara A mensagem é rara, como é que isso pode? Agora eu vou dizer que é Brooklyn Nine-Nine Não sou Brooklyn Nine-Nine, é Brooklyn 89 Porque a gente chega aqui nessa postura Fazendo guiatura dessa forma, é isso aí Tá vendo isso do P&P? Agora escuta a Toj Vai pra frente e tem um hit no beat do Dumbledore E aí, família, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Daquele jeito E aí, família, levanta a mão geral, 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 O que eu falo não importa agora Mas no futuro cê vai citar meu nome Porque eu viro referência Diga, meu mano, que eu tô mandando E essa aqui é só na trap Cê vai falando que você é o Julio Só que os meus dois empregos é tá no rap Então tá ligado, meu mano, que eu tô mandando E tá ligado que eu chego na improvisada Você vem com a sua arma, tá suave Porque o meu 38 já tá carregada Então, mano, aqui é chato, tá ligado Que eu vou mandando só nesse improvisado Mano, eu vou mandando aqui, não proceder Aprendi nem temer a morte, vou temer a você Então, essa é a cultura Tá ligado, mano, é contra sempre a ditadura Mano, eu vou falando aqui, eu sou só o caminho E tá ligado que na rima eu não tô sozinha E aí, família, muito barulho pra esse segundo round? Quem não virou assim, mas sejam justos Por que que eu estou? Muito barulho à minha direita para o INIT Muito barulho à minha esquerda para o NISC E aí, família, mãos e barulho à minha direita para o INIT Voltando apenas para o INIT Mãos e barulho à minha direita para o INIT